Música Daniele, Jaqueline, qual foi o conceito abordado desse espaço de vocês? Então, o seguinte, esse espaço ele é mais assim, intimista, né? Até por isso que a iluminação, ela é mais indireta e a gente fez esses tons mais neutros justamente para que fizesse esse contraste com as obras de arte e também os objetos. A gente quis fazer essa mistura, por exemplo, cores mais neutras, né? Trabalhando muito com o preto, cores escuras, o cinza, né? Porque a nossa pegada aqui era justamente destacar para as obras de arte, né? Então, o colorido especial é justamente esse, a proposta do apartamento fazer colorido com os artistas. Como teve um enfoque muito grande com as obras de arte, qual foi o conceito que vocês escolheram elas? Então, o seguinte, nós vamos ter vários artistas que vão estar fazendo a exposição das obras deles durante cinco semanas. Então, vai ser feita essa troca também, né? Então, lógico que a gente tem como a parte da sala, que também vão ter outros quadros expostos lá. Então, assim, por isso que a gente acabou trabalhando com essa paleta mais sóbria, que como a Dani falou, para que o colorido ficasse com os quadros, justamente para dar esse aconchego e trazer a personalidade do artista. Noni, dentro do espaço de vocês tem a sala. Qual foi o conceito abordado? O nosso conceito foi trazer a diferença de materiais. Então, ele está ligado desde o piso do revestimento, desde os materiais em si, dos móveis soltos, e integrar todos eles num conceito mais de personalização mesmo. Então, assim, a gente conseguiu trazer a parte de personalização dos pendentes, a gente conseguiu trazer algumas coisas nossas para cá, pessoais mesmo, gostos pessoais. Então, a gente juntou todas e fizemos esse projeto. Nós trouxemos a rusticidade, por exemplo. Esse piso, a gente consegue trazê-lo como uma demolição bem característica e única. Então, ele é um piso que tem bastante mesclas, então ele não tem uma continuidade. Então, você não vai achar um piso repetido. A Sobral, que é uma das nossas patrocinadoras, ela tem algo estilizado, que ela usa restos de peças, dos brincos que eles fazem, dos colares, para criar uma banqueta, por exemplo. Então, assim, é colado na banqueta todas essas peças. A Cortari, ela tem um estilo único, de fazer em compensado naval os móveis. E a cor. A gente conseguiu trazer essa diversidade na cor. Com essa ideia de trazer os artistas plásticos e exporem cada semana um, a gente vai conseguir entender que você pode ter esse espaço para mulher ou para homem. Nós temos duas artistas mulheres e três artistas homens. Então, assim, o que vai mudar aqui é isso, o quadro. Então, eles fazem parte do apartamento. Meninas, queria agradecê-la a vocês. E também, se tem algum agradecimento em especial? A gente quer fazer esse agradecimento à Marcenaria Cortari, a também que é fornecedora nossa, a Eucatex e a Levio. E aí E aí E aí E aí E aí